Olá, tudo bem? Meu nome é Kellen, eu sou especialista em RH e consultora de aplicação aqui na MetaDados. Hoje vamos falar sobre o contrato verde-amarelo e o contrato normal, a diferença entre eles. A gente pensou em fazer um comparativo entre o contrato normal e o contrato verde-amarelo. As principais características que a gente tem e que impactaram no nosso dia a dia sobre o décimo terceiro, sobre as férias, sobre a indenização do FGTS, a alíquota que a gente paga sobre este valor, a contribuição social e o salário-educação, a rescisão de contrato antecipada, o adicional de periculosidade, o prazo de contratação, idade, salário e modalidade. Qual que é a diferença entre um e outro? Então, se a gente for falar de décimo terceiro, o décimo no contrato padrão a gente tem que pagar em duas parcelas. Já no contrato verde-amarelo, eu opto por fazer na folha mensal. Nas férias, a gente paga dois dias antes do funcionário sair efetivamente. No verde-amarelo, eu já tenho que fazer essa quitação na mensal, bem como um terço das férias. A indenização do FGTS na rescisão é 40%. No verde-amarelo, eu tenho que optar no início do contrato. Ou eu pago 20% na mensal, ou eu vou pagar 20% só lá no final do meu contrato. A alíquota do FGTS na mensal é 8% do contrato normal e 2% do verde-amarelo. A contribuição social e o salário-educação é até 5,8% e 2,5% de educação. Já no contrato verde-amarelo, a gente fica isento, bem como os 20% da empresa, que a empresa fica desonerada. Ou seja, a empresa só vai pagar os de URAT, que é o FAP versus URAT. A rescisão de contrato, quando antecipada pelo empregador, é de 50% dos dias faltantes. No contrato verde-amarelo, a gente não tem, mas a gente tem a cláusula asseguratória. O adicional de periculosidade, ele é 30% sobre o teu salário base. No verde-amarelo, se a empresa tem o seguro privado, ela paga somente 5%. O prazo de contratação, eu não tenho no contrato padrão. Já no contrato verde-amarelo, ele começou agora, em janeiro de 2020, e ele vai até dia 31 de 12 de 2022. A idade máxima, no contrato padrão, não temos também. No contrato verde-amarelo, é até 29 anos. O salário, o mínimo é o nacional no contrato padrão, que hoje é 1.045. No verde-amarelo, ele é limitado a um salário e meio. E a modalidade, a gente conhece como contrato determinado ou indeterminado. No contrato verde-amarelo, é somente determinado. Então, essas são as principais diferenças entre um contrato padrão e um contrato verde-amarelo, que a medida provisória 905 trouxe para o nosso dia a dia. Se você precisar de um checklist para fazer a admissão ou rescisão deste novo contrato, acesse o link aqui. Tchau, um beijo, até a próxima! Tchau, um beijo, até a próxima!